Olá a todos conectados no canal Apreciando Deus, começando a leitura do Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão no deserto, na pranice de fronte do Mar Vermelho, entre Paran, Tof, Laban, Azerote e Zabe. Onde jornadas a deixe, Oreb, caminho do monte Seir, até Cádiz, Barneia. E sucedeu que no ano quadragésimo, no mês undécimo, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Isbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo, O Senhor nosso Deus nos falou em Heróbi, dizendo, Açais-vos a vez demorado neste monte, voltá-vos a partir e ide à montanha dos Amorreus, e a todos os seus vizinhos à planície e à montanha, e ao vale, ao sul e à margem do mar, à terra dos Cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio de Alfrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, e entrai e possui a terra que o Senhor jurou vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. Eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda mil vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondeis e dissestes, Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares e por capitães de cem, por capitães de cinquenta e por capitães de dez, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, Ouvir a causa entre vossos irmãos e julgais justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, e ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu o ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Oreb, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cadeis Barnea. Então, eu vos disse, Chegamos, sois as montanhas dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, Senhor teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós chegasteis a mim e dissestes, Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem na terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e a cidade de qual devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que vós tomeis doze homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e trouxeram, e nos informaram, dizendo, Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e destestes. Portanto, o Senhor nos odeia, e nos tirou da terra do Egito para entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretessem o nosso coração, dizendo, Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, Não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele nos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andais, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus. Que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde há viés de andar e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor, a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos. Portanto, perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará fortalecendo, porque ele fará herdar a Israel. E vossos meninos de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos que onde não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e eles darei, e a eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Então respondestes que me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E amastes-vos com um de vós, dos seus instrumentos, de guerra. E estivestes prestes para subir a montanha. E disse o Senhor, Não subas nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais ferido diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos, eu não ouvisteis. Antes, fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vós exobedecestes e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como também as abelhas derrotaram, desde Seher até Ormá. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor, o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim tu permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vós demorastes muito. Palavra do Senhor.